Bom, boa tarde todo mundo, prazer estar aqui, já estava gravando? Prazer estar aqui com vocês nesse nosso segundo encontro do nosso curso sobre a prevenção à covid-19. Eu acho que esse é um desafio muito importante para todos nós que estamos aí diretamente relacionados com alguém com deficiência, eu e a Pathy temos uma filha, Bianca tem uma irmã, muitos aqui trabalham com pessoas com deficiência e a gente sabe aí que a gente tem uma série de questões, acabam sendo pessoas mais vulneráveis, que ficam mais expostas a ter um agrábulo na condição de saúde, no caso de ter a covid, então tem uma preocupação muito grande aí que a gente consiga estabelecer realmente uma comunicação melhor, mais efetiva com as pessoas com deficiência, para que elas consigam também ter dimensão dos riscos envolvidos em entrar em contato com o vírus, dos cuidados que precisam ser tomados, a gente está super exultante aqui em casa, que recentemente a Beatriz finalmente conseguiu se conciliar com a máscara e aí ela está podendo começar a fazer passeio, né, de até a pracinha, de fazer algumas coisas e aí isso muda tudo, porque, né, a gente consegue ter alguma interação e ela começou a perceber isso também, então é muito importante que a gente consiga construir essa forma realmente de se comunicar com a pessoa com deficiência, eu acho que as pessoas com deficiência intelectual têm esse desafio que é ainda maior de conseguir entender exatamente do que a gente está falando, o que é esse vírus, né, que é algo que ninguém vê, né, a olho nu, mas que a gente sabe e que muitas vezes para pessoas com deficiência intelectual é muito mais difícil, né, ter essa dimensão do que que a gente está falando e pessoas também de outras deficiências que não estão sendo tão atendidas, né, não são plenamente atendidas pela comunicação institucional, então esse desafio aí que o movimento Down se propôs a abraçar e produzir um material em linguagem simples que possa ser utilizado como um apoio para poder trabalhar essa comunicação com pessoas com deficiência sobre como se prevenir e se cuidar para não pegar o Covid, veio realmente um momento muito importante, né, a gente agora, prestes aí, né, já com as aberturas em andamento de quase tudo, tendo que realmente reforçar esse cuidado. Eu sou Maria Antônia, né, eu trabalho, eu sou uma das fundadoras do movimento Down, junto com Patrícia e com Bianca que estão aqui, também com outras pessoas que não estão aqui com a gente hoje e tenho me dedicado aí nos últimos dez anos a, já trabalho com educação há muitos anos e nos últimos dez anos tenho me especializado bastante em educação inclusiva e pensando como é que a gente organiza melhor, né, os nossos recursos pedagógicos, nossas estratégias pedagógicas, para que de fato a gente possa conseguir melhores processos de aprendizagem para crianças em diferentes condições em sala de aula, né, nas escolas, escolas inclusivas, a gente acredita fortemente nas escolas inclusivas, temos aí pelo movimento Down, pelo mais uma série de pesquisas e de estudos relacionados a isso, estamos engajados em diversas redes de organizações que também se mobilizam para buscar entender quais são as melhores condições para produzir uma educação de qualidade para todos e todas e o desenho universal para a aprendizagem é uma das estratégias que a gente tem apostado bastante nela, que tem sido reconhecida e mundialmente como uma estratégia muito exitosa para que a gente possa lidar com pessoas com diferentes condições num mesmo contexto de ensino-aprendizagem, né, numa mesma sala de aula, numa mesma escola. E eu tenho trabalhado bastante com isso, tanto teoricamente quanto também em práticas minhas de tanto informação de professores quanto em atendimento direto em escolas, produzindo recursos em desenho universal, trabalhando com professores do desenho de estratégias pedagógicas pedagógicas em desenho universal e acompanhando, avaliando experiências como essa. A gente fez uma pesquisa grande com a Universidade Federal Rural de Nova Iguaçu há dois anos atrás, de validação de um protótipo de um livro didático em desenho universal. Então a gente tem aí também trabalhado fortemente junto com as universidades para validar, testar, entender as possibilidades, os desafios e as limitações que esse modelo de desenho universal apresenta. E aí a convite aqui da Bianca, que está aí na coordenação desse curso, né, teve aí desde o começo na captação e no desenho e no convite aí de todos nós para darmos aula aqui no curso. Eu preparei aqui uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês. A ideia é que a gente possa, assim, conversar um pouquinho, vou dar uma passada mais geral nos conceitos-chave aí sobre desenho universal para aprendizagem, para depois também a gente poder abrir um pouquinho e ouvir as dúvidas, né? O que a gente vê é que é nas dúvidas que a gente consegue realmente falar aquilo que interessa, né? Mas como muitas vezes as dúvidas são muitas, a gente dá só essa pincelada mais geral nos conceitos para que depois a gente possa também abrir e aí conversar. Daiane, que está aqui com a gente, que é parceira aí também há tantos anos, vai anotar aí todas as perguntas que forem sendo feitas no chat. A gente depois abre, dá uma olhada aí geral em todas as questões que foram colocadas para tentar ainda ter um tempinho aí no final para fazer algumas falas mais direcionadas às perguntas do grupo. Dependendo do tamanho do grupo, a gente consegue abrir mais para intervenções diretas ou não. Vamos vendo aí como é que, ao longo aqui, a gente vai caminhar aí na lotação da sala. Então, esse é um curso, Orientação Acessível em Tempos de Covid. Ele tem o patrocínio da Fiocruz, né? Por um edital para organizações da sociedade civil engajadas no movimento de pessoas com deficiência e em estratégias de comunicação. E esse nosso encontro é sobre comunicação e deficiência, em especial aí sobre o desenho universal da aprendizagem. Ali está aí Linguagem Simples, mas a Patrícia, que está aqui com a gente, vai fazer o próximo encontro, que vai ser focado em Linguagem Simples. Então, na verdade, tem só o último slide sobre Linguagem Simples, só abrindo aí, que no terceiro encontro o tema vai ser esse, né? Hoje o foco vai ser mais o desenho universal para a aprendizagem mesmo. Eu gosto de começar, não sei se vocês conhecem, a Shimamanda Adichie, ela tem alguns livros publicados, tem um TED dela que é muito famoso, que é esse, né? Sobre as histórias. Está até ali embaixo o linkzinho, né? Que chama O Perigo da História Única, que é esse TED dela, que também dá origem a esse livretozinho dela com esse mesmo título. Ela, como uma mulher de origem africana, quando saiu do seu continente e foi para outros países, ela percebeu que as pessoas já tinham uma ideia definida do que era a África e qualquer pessoa que vinha da África e qualquer coisa que era produzida em qualquer um dos países da África que são tão diferentes entre si. E aí esse TED dela, ela fala muito sobre isso, né? Que a gente constrói o nosso conhecimento sobre o mundo a partir das histórias que a gente conhece, né? E quando as nossas histórias têm sempre uma mesma narrativa, né? Sempre uma mesma perspectiva, o mesmo ponto de vista, a gente começa a trabalhar nessa perspectiva da história única. E a história única, ela não abre para a gente as possibilidades de entender a vida na sua diversidade. E eu acho que pensar sobre deficiência está muito ligado a isso, a gente conseguir romper essa questão da história única, porque parece que quando a gente olha para uma pessoa com deficiência, a gente já define tudo que ela é e tudo que ela não é e tudo que ela vai ser, que ela não vai fazer, que ela consegue, que ela não consegue. Parece que já tem uma visão sobre deficiência que encaixa perfeitamente naquela pessoa, independente do tipo de deficiência, do que a pessoa é, das histórias dela, dos interesses, das possibilidades. E isso é uma grande limitação para que, de fato, a gente possa trabalhar com as pessoas com deficiência, como pessoas que, como qualquer um de nós, têm dificuldades em várias áreas, têm potencialidades em várias outras e precisam que a gente consiga organizar um processo que valorize as suas potências e minimize o impacto das nossas dificuldades, né? Então, essa perspectiva de a gente tentar escapar dessa história única e dessa visão única sobre deficiência, eu acho que é o ponto de partida para que a gente possa pensar sobre educação inclusiva, sobre comunicação inclusiva e sobre o desenho universal para a aprendizagem. E aí eu trouxe aqui algumas nomenclaturas de como as pessoas com deficiência ao longo da história foram sendo vistas por essas histórias únicas que foram marcando vários momentos da nossa história, né? Então, no começo, elas eram consideradas pessoas com deformidade, pessoas que não deveriam, inclusive, participar dos mesmos passos sociais das outras pessoas. A gente tinha um estigma muito forte e uma exclusão muito grande das pessoas com deficiência de qualquer processo de participação social. A gente depois começa a ter essa nomenclatura de deficientes, né? Para trabalhar com indivíduos com deficiência em geral e que a gente não gosta de utilizar deficiente porque, na verdade, você adjetiva a pessoa já como um deficiente, né? E, na verdade, a perspectiva do movimento People First, né? De pessoas, primeiro você vê a pessoa para depois você vê a deficiência, trabalha na perspectiva que a gente possa trabalhar. A pessoa com deficiência, não o deficiente, né? O deficiente já é um arquétipo ali, né? Já é uma visão pré-definida daquela pessoa. A gente ainda tem esse título aí de excepcionais sendo utilizado, né? A gente tem as APAIS que ainda usam, né? Na Associação de Pais e Amigos Excepcionais, que foi uma nomenclatura muito utilizada num passado relativamente recente ainda e, em especial, para pessoas com deficiência intelectual, mas que, hoje em dia, a gente não trabalha mais nessa perspectiva, embora a gente ainda tenha as APAIS como uma rede forte que acaba influenciando a forma como as pessoas veem e falam sobre a deficiência. Aí a gente começa a trabalhar com essa perspectiva de pessoas portadoras de deficiência que a gente também não usa, porque portar traz a perspectiva de que a pessoa pode levar consigo ou não, né? Quando você porta algo, você pode não portar. E a deficiência não é algo que você pode deixar em casa, né? Então, essa portador de deficiência também é uma nomenclatura que a gente não utiliza mais. Necessidade especial, especial, a gente ainda vê muito, né? É muito comum, principalmente nas escolas. Ah, ela é tão especial, ela tem uma necessidade especial. E a gente também não tem trabalhado com essa nomenclatura, porque ela, na verdade, acaba tentando fugir da perspectiva da deficiência como se a deficiência fosse um problema, né? Então, a gente... Ah, não, ela não tem nada, não. É que ela é especial. E aí a gente também já coloca num lugar que não é um lugar de equidade em relação às outras pessoas. Então, o que a gente tem trabalhado e que é a nomenclatura, que a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência estabelece, é pessoas com deficiência, como o termo aí para a gente poder trabalhar para qualquer tipo de deficiência. E sempre pensando nisso, né? Em que a gente não quer esconder ou camuflar a deficiência. A deficiência existe, está colocada, e ela é parte, sim, da condição de uma determinada pessoa. A gente não quer ter uma falsa ideia. Ah, mas todo mundo é deficiente de algum jeito. Não, não é bem assim. A gente tem questões objetivas que definem e estabelecem quem tem uma deficiência e quem não tem uma deficiência. Isso é importante ser reconhecido porque isso nos ajuda também a afirmar e acessar direitos, a lutar pela redução de barreiras, para a remoção de barreiras. Então, é importante que a gente possa afirmar que a deficiência existe, mas que a pessoa é muito mais do que isso, do que a sua deficiência, dessa perspectiva da dignidade, da valorização das diferenças, desse combate a todos esses eufemismos, e aí reforçar essa perspectiva da equidade. Assim como eu falei ali da nomenclatura, a gente tem esse processo inicial, que a gente chama de exclusão, de as pessoas com deficiência que estavam totalmente fora da sociedade, que é esse círculo no alto à esquerda. A gente está tendo aí a audiodescrição para quem precisa e também as janelas de Libras. Aqui, depois, a gente tem essa perspectiva de segregação, de as pessoas com deficiência começam a ser reconhecidas como dignatárias de alguns serviços, mas fora do ambiente coletivo, como um grupo segregado. Depois, a gente tem essa perspectiva da integração, onde esse grupo é trazido para dentro dos espaços comuns, mas ainda como um grupo segregado dentro do espaço comum, é o que a gente chama das escolas regulares com turma especial. A escola é regular, mas os alunos com deficiência estão todos juntos na mesma turma. E a gente tem esse modelo aqui de baixo à direita, que é o modelo da inclusão, onde pessoas com e sem deficiência estão juntos nos mesmos espaços, partilhando das mesmas oportunidades e que é no paradigma no qual a gente trabalha. O conceito de pessoa com deficiência eu trouxe aqui da conversão, porque eu acho que é importante, que são pessoas que têm impedimentos de longo prazo. Então, não é algo assim que eu estou com deficiência. É uma deficiência, tem essa perspectiva do longo prazo, natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que na interação com diversas barreiras podem ter obstruído a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a questão da deficiência sai do olhar sobre a pessoa e vai para o olhar sobre as barreiras. A questão não é se a pessoa tem deficiência ou não, a pessoa é como ela é, ponto. A grande questão é, a sociedade impõe barreiras, barreiras físicas, barreiras atitudinais, que impedem o acesso de uma sede a algumas pessoas às condições de fruição social e igualdade de oportunidade. Então, a gente muda esse paradigma de olhar para a pessoa e para a deficiência como um problema e, na verdade, a gente olha para as barreiras que são impostas pela sociedade como um problema e elas, sim, precisam ser eliminadas para que a gente possa trabalhar na perspectiva da equidade. Então, a gente trabalha sempre essa perspectiva de barreiras que precisam ser removidas e facilitadores que devem ser incentivados e estimulados. Aqui é uma breve histórica da legislação relacionada com a pessoa com deficiência. Eu não vou ler tudo, esse material vai ficar disponível, então a gente deixou aqui mais para vocês poderem depois ter acesso, quem tiver interesse e depois querer se aprofundar. Mas, como eu falei, a Convenção dos Direitos com Deficiência 2006, ela é um ponto fundamental. Maria, a gente precisa que você fale um pouco mais baixo, não, mais baixo não, mais lento, porque a transcrição não está conseguindo acompanhar. Você está falando muito rápido. Desculpa. Por favor. Tá bom, desculpa. A gente vai... Olha a barreira aí. É, tem que se acostumar, a gente é mais devagar. Vamos embora. A gente tem aqui a Declaração de Salamanca, que é um passo importante, um arco importante na legislação relacionada à educação inclusiva, e traz essa perspectiva, de que muitas vezes se a gente trabalha só no paradigma da igualdade, a gente não está promovendo condições para que todas as pessoas possam ter o mesmo acesso. Então, a gente trabalha no paradigma da equidade, entendendo que pessoas diferentes têm necessidades diferentes e precisam, dessa forma, que sejam oferecidas a elas condições de superação dessa diferença em relação à média da população. E aí, bom, o recado é somos todos diferentes em relação à forma como a gente aprende, à forma como a gente se expressa, como a gente sente, como a gente percebe o mundo, como a gente se relaciona, como a gente se interessa pelas coisas, quer dizer, todos nós temos as nossas formas de perceber o mundo e de interagir no mundo. E o reconhecimento dessas diferentes formas de estar no mundo é que precisa embasar todo um processo de inclusão educacional e na comunicação. Como eu falei ali da questão das barreiras, a gente trabalha pensando aí as barreiras físicas, que são também as que são mais perceptíveis no primeiro olhar, as arquitetônicas e aí no transporte, como barreiras que precisam ser eliminadas. A gente trabalha nessa perspectiva de barreiras na informação e na comunicação, que a Patrícia vai aprofundar com vocês no próximo encontro sobre linguagem simples e que a gente vai falar um pouco aqui agora nos próximos slides sobre o desenho universal da aprendizagem. E também barreiras atitudinais, porque, na verdade, muitas vezes, não importa se a gente também já tem os recursos para promover a inclusão e a acessibilidade. Também a nossa atitude em relação ao outro, de reconhecer o outro como um sujeito de direitos, de reconhecer o outro como um ser capaz, potente, que também tem a sua contribuição a dar para a sociedade, também ela é importante. Então, barreiras atitudinais, elas muitas vezes são ainda maiores, limitam mais o acesso de pessoas com deficiência à oportunidade do que mesmo às barreiras físicas. E aí, bom, o desenho universal, todo mundo já, em algum momento, já ouviu falar sobre ele, a gente se associa muito à rampa, ter rampa, uma determinada altura, um ângulo da rampa, a largura da porta, que seja uma porta onde passa uma cadeira de rodas, pensar nos banheiros, então aquele banheiro que é adaptado para uma pessoa em cadeira de rodas fazer o uso com autonomia, ele foi muito pensado inicialmente nessa perspectiva da acessibilidade física, de como é que os espaços físicos eram pensados para garantir que pessoas em diferentes condições de acessibilidade pudessem ter acesso àqueles espaços, pensando aí nesse uso igualitário e equiparável de diferentes capacidades, essa questão de flexibilidade e personalidade, pensando também na questão em relação à comunicação de promover fácil entendimento, traz essa dimensão também de segurança, de esforço adequado, mínimo ou adequado, que não exija um esforço enorme para que a pessoa consiga acessar determinadas oportunidades e que seja abrangente em relação aos diferentes corpos e experiências. Ele que, hoje em dia, é utilizado como referência sempre quando a gente vai construir um equipamento novo, uma casa, um equipamento público, a gente, hoje em dia, já tem uma legislação que estabelece que esse espaço precisa ser projetado e construído de acordo com uma série de regras relacionadas ao desenho universal, buscando garantir a oportunidade de acesso nessa perspectiva. E a gente tem aqui como um paraíco o desenho universal, pensando na questão da acessibilidade às tecnologias assistivas, que são conjuntos de aparelhos, produtos técnicos, serviços, procedimentos, que nos ajudam a promover independência e autonomia de pessoas com deficiência. Então, dependendo da forma como as pessoas que têm determinada deficiência conseguem ou não acessar, precisam de algum auxílio para pegar no lápis ou para segurar algum utensílio de cozinha ou mesmo de habilidades da vida diária, a gente tem uma série de estratégias, seja física, de comunicação, que são utilizadas para apoiar nessa conquista de autonomia e independência da pessoa com deficiência na sua interação social. E aí, pensar junto desenho universal e tecnologia assistivo como estratégias complementares é um caminho para que a gente possa trabalhar de um lado a remoção de barreiras e o planejamento já de espaços e estratégias que contemplem pessoas com diferentes formas de percepção e, por outro, equipamentos e serviços que possam auxiliar que, ainda assim, aquelas questões que demandam ainda um equipamento ou um serviço extra possam ser oferecidos para que essas pessoas com deficiência tenham a máxima autonomia nas suas vidas. E aí, a gente chega no desenho universal para a aprendizagem e quase na metade da aula eu chego no assunto que está ligado a um grupo de professores da Universidade de Harvard que depois criou a instituição CAST que é quem teve na liderança na criação desse conceito de todas essas estratégias que operacionalizam que é o do desenho universal para a aprendizagem que é pensar essas mesmas premissas do desenho universal que estavam sendo pensados para os espaços físicos também para os processos educacionais e para as estratégias e materiais educacionais. Então, o desenho universal da aprendizagem foi construído a partir muito também do avanço dos estudos de neurociência da capacidade da gente conseguir mapear melhor o funcionamento cerebral a atividade cerebral e mapear a atividade cerebral em tempo real enquanto as pessoas estão realizando uma série de atividades e com isso a gente consegue identificar como as pessoas aprendem como é que o cérebro se organiza para produzir o aprendizado e a partir desses estudos e dessas pesquisas que foi desenvolvido esse conceito do desenho universal que se operacionaliza em três princípios então o primeiro princípio é são necessárias múltiplas formas de apresentar informações para as pessoas o segundo princípio é são necessárias múltiplas formas para que as pessoas possam agir e interagir com esse conhecimento que está sendo trazido e o terceiro princípio que é são necessárias múltiplas formas de motivar e engajar as pessoas para que a aprendizagem possa acontecer então esses três princípios eles operacionalizam um processo de aprendizado mais amplo para pessoas em diferentes condições e isso é muito interessante porque embora a gente pense no desenho universal da aprendizagem inicialmente pensando nas pessoas com deficiência porque a gente já faz essa correlação do desenho universal que está ligado à acessibilidade hoje em dia todas as pesquisas sobre essa juventude atual que são conhecidas um dos estudantes do século XXI essa geração toda que a gente tem que estão na escola dizem que esses estudantes não aprendem mais da forma como a gente imaginava que seria possível ensinar e que esses estudantes precisam ampliar suas formas de conhecer os conceitos e os conteúdos que estão sendo trazidos ampliar suas formas de reconhecer essas informações de se engajar e de acompanhar e de continuar aprendendo que está muito relacionado a essa perspectiva que o desenho universal para aprendizagem traz então embora de início o desenho universal para aprendizagem pudesse ter sido pensado na sua aplicação muito ligada a promover um processo mais inclusivo para pessoas com deficiência o que a gente vê hoje é que ele é um é um modelo muito mais adequado para todo mundo com e sem deficiência na medida em que todos nós principalmente essa geração agora trazemos questões relacionadas à forma como a gente reconhece e conhece conceitos se executa ações de processos de apreensão desses conceitos e se motiva permanece interessada e engajada e continuando aprendendo sobre esses conceitos que é a perspectiva da personalização de que não tem mais uma solução que serve para todo mundo que a gente precisa de soluções personalizadas para cada um com ou sem deficiência então na verdade quando a gente começa a pensar um pouco com um pouco mais de profundidade na discussão da inclusão o que a gente vê é uma escola que está se preparando para atender bem pessoas com deficiência a partir do paradigma do desenho universal para aprendizagem é uma escola que vai conseguir atender bem todos os seus alunos a partir do paradigma das necessidades de aprendizagem da geração do século XXI então é uma escola que está mais conectada com o seu tempo mais atenta às necessidades que os estudantes trazem como os processos de aprendizagem se dão e portanto mais capaz de disparar ali processos de aprendizagem significativas e aí como eu falei que o desenho universal para aprendizagem está ligada a esse estudo da neurociência muito ligado a compreender o funcionamento cerebral a gente tem aqui três imagens eu vou tentar dar um tempo para a Júlia conseguir descrever essas imagens para quem não enxerga a gente tem aqui três imagens de um cérebro iluminadas as partes do cérebro que são acionadas quando a gente está diante de diferentes situações de aprendizagem então o que a gente chama das redes de reconhecimento que são essas ligadas a o que sempre que a gente está diante de ver uma coisa nova de ouvir uma coisa nova de sentir uma coisa nova de estar em contato com algum conceito novo algum conhecimento novo algum conteúdo novo a primeira rede que a gente aciona cerebral é a rede de reconhecimento que é essa rede que reconhece do que a gente está falando a segunda rede que aparece aqui na nossa imagem essa que está iluminada em azul é uma outra área do cérebro que ela é acionada para nos ajudar a pensar no como então tudo bem eu vi eu reconheci ou eu vi eu reconheci uma informação nova mas como eu me relaciono com essa informação para produzir conhecimento a partir dela então essa é a rede que a gente chama de rede estratégica que é a rede que promove uma série de processos cognitivos ligados a construir mesmo o conhecimento sobre esse conceito novo e a gente tem essa terceira rede que está iluminada em verde que é a rede afetiva que é a rede do porquê que muitas vezes as pessoas quando vêm de relance falam ah rede afetiva ah é uma professora afetiva que abraça os alunos claro que a gente quer relações afetivas de carinho de afeto e tal mas essa rede afetiva afetiva aí é no sentido de afetar de nos afetar a gente só aprende aquilo que nos afeta aquilo que nos interessa eu sou afetado por algo que me interessa coisas que não me interessam passam por mim o tempo inteiro e eu não me conecto com elas coisas que não me interessam estão passando na televisão estão passando na rua estão acontecendo as pessoas estão falando sobre aquilo estão passando no meu feed e eu não me conecto com elas eu me conecto com coisas que me interessam quando eu estou diante de alguma informação que me interessa por qualquer motivo seja porque é uma música que eu gosto ou que me lembra de alguma coisa ou uma imagem que eu achei estranha que me deixou intrigado interessado ou alguma coisa que eu achei muito bonita ou algo que tem uma relação funcional com a minha vida algo que eu preciso pra minha cozinha ou pras crianças ou uma roupa que eu gosto alguma coisa que por algum motivo me afeta gera interesse em mim é o que dispara o meu processo de aprendizagem de me relacionar com esse conhecimento novo então na verdade essas três redes elas trabalham de forma articulada e sempre em processos constantes das três simultaneamente e a gente precisa garantir que essas três coisas aconteçam pra que a gente possa aprender qualquer pessoa com ou sem deficiência e aí é por isso que em cima dessas três do desenho do reconhecimento dessas três redes como as redes fundamentais de processos de promoção de aprendizado se desenvolveu todos os três princípios do desenho universal pra aprendizagem então das redes de reconhecimento a necessidade de pensar em múltiplas formas de apresentação de um mesmo conteúdo se eu só apresento visualmente quem não tem percepção visual por qualquer motivo ou porque é cego ou porque é uma pessoa que tem baixa visão pra uma pessoa que tem alguma outra condição de visão que faz com que ele não consiga ter uma boa apreensão visual isso não é reconhecido por ele então ele não vai conseguir ter acesso a essa informação se eu só apresento essa informação de forma falando sobre ela sonora quem não ouve ou tem alguma questão de processamento auditivo ou de baixa audição também não vai ter acesso a essa informação então é importante que a gente pense sempre em apresentar a mesma informação em mais de uma suporte em mais de uma linguagem que afete mais de uma área da percepção pra que a gente possa ampliar as possibilidades pra que todo mundo consiga ter acesso a essa informação e aí não é só a pessoa cega que não vai ter uma que não vai acessar aquela informação se ela tiver só escrita claro que não mas tem pessoas que também tem dificuldade em só processar a informação quando ela só é oferecida por exemplo de forma visual então a gente amplia as possibilidades pra que todas as pessoas de acordo com seus estilos de aprendizagem quais suas formas de se relacionar com o mundo de perceber o mundo possam ter acesso a essas informações que estão sendo trazidas o segundo princípio das múltiplas formas dos estudantes agirem e interagirem com esses conteúdos uma vez que eu trago um conceito novo principalmente na escola que a gente trabalha com muito conceito abstrato eu falo que a escola é pura abstração você fala de coisas que estão no espaço ou embaixo da pele ou de fórmulas matemáticas ou de tempos que do tempo de não sei quantos milhões de anos atrás ou tempos não sei quantos anos luz pra frente a gente trabalha com perspectivas de um tal nível de abstração que é muito difícil que só falando sobre eles todo mundo consiga se conectar compreender que conceitos são esses então é importante que a gente também ofereça mas de uma forma das pessoas poderem se apropriar desses conceitos fazer com que esses conceitos sejam compreendidos então quando a gente pensa que vai trabalhar por exemplo com conceitos de ciência você ter modelos que a pessoa consiga ver entender ali como é essa coisa do sol da lua em torno do sol dos planetas em torno do sol do funcionamento de um sistema solar se você for pensando em várias formas de você utilizar materiais concretos pra trabalhar com os conceitos matemáticos que são muito abstratos quer dizer como é que a gente diversifica as formas como as pessoas vão ter de interagir com esses conceitos que estão sendo trazidos de compreender esses conceitos de produzir conhecimento a partir desse conceito que está sendo trazido e aqui também nessa rede executiva está ligada também a forma como as pessoas se comunicam sobre o que elas sabem então muitas vezes isso é muito comum nas escolas a gente oferece sempre a mesma forma pra que as pessoas se expressem sobre o que elas sabem ou o que elas não sabem por exemplo todo mundo vai fazer uma prova escrita e pessoas que por diversos motivos tenham dificuldade de produzir ali da forma escrita com clareza o que sabem ou não sabem sobre o determinado conceito vão ficar limitadas na sua possibilidade de expressão então também abrir possibilidades variadas aí que as pessoas possam utilizar pra falar sobre o que elas sabem pra compartilhar aquilo que elas sabem e pra que a gente possa produzir também processos de avaliação e depois ir refinando as estratégias e os recursos de aprendizado e essa terceira rede em relação às múltiplas formas de motivar e engajar os estudantes as afetivas que estão ligadas a isso nem todo mundo vai se interessar por algo porque está no programa porque eu decidi que precisa saber porque é algo que é importante que todo mundo saiba e aí todo mundo hoje vai ter que aprender determinada coisa que a gente não aprende a gente decora coisas a gente cria estratégias minimônicas aí pra conseguir fazer uma prova pra poder responder uma determinada questão mas a gente não aprende as coisas só porque alguém falou que a gente tem que aprender a gente aprende as coisas que nos interessam que nos se conectam com a nossa realidade com os nossos interesses com os nossos projetos com os nossos grupos então é fundamental que a gente tenha diversas formas de conectar esse conteúdo novo que está sendo trazido com os interesses dos estudantes com questões que são ali do cotidiano dessa juventude assuntos do nosso cotidiano do nosso dia a dia de forma que a gente consiga ter uma conexão desse assunto novo com coisas que a gente já conhece que nos interessa e que com isso vai conseguir produzir esse processo de engajamento de motivação pro aprendizado então esses são os três princípios que estruturam o desenho universal pra aprendizagem aí o que eu trouxe aqui eu gosto muito dessa imagem tem quem até me deu esse slide é o Rodrigo Mendes o Rodrigo é um cara incrível assim a gente já teve várias oportunidades de estar junto em vários projetos vale muito a pena sempre que vê aí que tem alguma coisa com o Rodrigo Mendes vai lá porque ele é uma pessoa muito preparada tem muita experiência sobre o tema da deficiência e o Rodrigo tem um instituto que chama Instituto Rodrigo Mendes que tem uma plataforma que chama Diversa é diversa.org.br que tem muitas sugestões de recursos de estudos de casos de práticas inclusivas em educação inclusiva mundo afora então realmente vale muito a pena lá dar uma puçada lá no Diversa diga vale só você dar uma descrever as imagens porque a gente tem alguns participantes com baixa visão ou com cegueira e aí facilita depois a gente depois a gente disponibiliza com a descrição das imagens de todo modo para facilitar e aí o Rodrigo me mostrou isso isso foi muito interessante porque o Rodrigo quando ele tinha 18 anos ele sofreu um assalto e levou um tiro e ficou tetraplégico ele só mexe a cabeça e bom isso não o impediu de ser um cara que tenha feito sei lá mestrado se formou fez mestrado nem sei se fez doutorado mas assim a pessoa que está sempre estudando é casado tem uma vida com super independência autonomia já nos cruzamos em outros países em projetos em mundo afora e o Rodrigo foi convidado por um projeto para dirigir um carro de Fórmula 1 com a força da mente ele falou e na época ele falou Maria você não vai acreditar que eu vou pilotar um carro que loucura e tal e aí o Rodrigo foi calibrar o capacete que ia ler o movimento cerebral dele reconhecer o comando e ia fazer o carro andar ele lá parado imagina sem conseguir se mexer dentro de um carro de Fórmula 1 e quando ele começou a tentar calibrar ele pensava em ir para frente para um lado para o outro e o computador entendia sempre a mesma coisa e aí o Rodrigo se lembrou dessa imagem e aí foi por isso até que depois a gente começou a usá-la muito e aí ele falou gente eu tenho que acionar áreas diferentes do meu cérebro e aí quando ele queria ir para frente ele pensava que ele estava comendo uma coisa muito gostosa quando ele queria ir para a direita ele pensava que estava andando de bike segurando com muita força o guidom e quando ele queria ir para a esquerda ele pensava que tinha feito um gol e que estava comemorando muito feliz e com isso ele acionou áreas diferentes do cérebro e com isso o computador percebeu que ele estava dando comandos diferentes e com isso ele tetraplégico conseguiu pilotar um carro de fórmula 1 em interlagos e aí é muito legal isso porque essa imagem mostra exatamente isso que quando a gente vê algo ou quando a gente ouve algo a mesma palavra quando eu falo desenho e quando eu leio a palavra desenho eu aciono áreas do meu cérebro diferentes então se a gente aciona áreas diferentes a gente traz possibilidades maiores de promoção de aprendizado então entender isso que quando eu apresento uma mesma informação por exemplo falo e apresento ela escrita apresento escrito o nome dela e a imagem eu vou ampliando as possibilidades das pessoas se conectarem por quê? porque eu vou ampliando o movimento cerebral de buscar produzir entendimento sobre isso que está sendo trazido aqui e aí aqui eu trouxe uma síntese desses três princípios do desenho universal para aprendizagem essa é a tabela produzida pelo CAST esse grupo que eu falei para vocês ali tem o linkzinho para quem depois quiser entrar e conhecer mais eu tenho esse livro aqui deles que ele é em inglês eu comprei até lá nesse encontro que eu fui com o Rodrigo que é assim o clássico deles do desenho universal para aprendizagem que é o que eu até usei para produzir esses slides aqui que é o meu livro aqui de cabeceira onde a gente está sempre pesquisando sobre o assunto que apresenta não só em detalhes como se organizam se apresentam e se organizam esses três princípios mas também traz muitos exemplos estudos de casos de como que em contextos de sala de aula muito diversos se produziu esses recursos múltiplos recursos de apresentação de conceitos de ação e expressão em relação a aprendizagem de conceitos e de engajamento e promoção de interesses sobre os conceitos então de uma forma bem genérica em relação ao princípio das múltiplas formas de apresentação a gente está falando então de proporcionar opções de percepção como eu falei então apresentar a informação em forma auditiva visual e a possibilidade de você personalizar essa apresentação em função das questões da pessoa uma segunda dimensão de oferecer opções para o uso de linguagens expressões matemáticas e símbolos que possa ampliar quer dizer as pessoas possam às vezes a gente usa terminologias ou símbolos que a gente acha que são universais mas não são tem gente que não conhece ou esclarecer sintaxe e estrutura de frases e palavras também muitas vezes a gente usa determinadas palavras achando que são universais e não são apoiar aí a decodificação de textos notações matemáticas símbolos de diversas formas pensar aí nessa compreensão em exemplos que possam ajudar a compreender esses conceitos e pensando sempre em diferentes mídias em diferentes mídias que ampliem a percepção e uma terceira dimensão desse primeiro princípio é que está ligado a opções para compreensão então a gente aprende quando aquilo de novo que está sendo trazido se encontra com aquilo que eu já sei eu tenho é sempre numa interação do novo com o meu conhecimento prévio que é promovido um processo de aprendizado por isso que cada um de nós aprende as coisas de forma diferente por quê? porque cada um de nós tem experiências diferentes já viveu coisas diferentes passou por lugares diferentes ouviu histórias diferentes estudou sobre assuntos diferentes tem interesses diferentes então na hora que esse conhecimento novo interage com aquilo que eu já sei sobre o mundo em diferentes situações promove-se ali um processo de aprendizado por isso que também muitas vezes na vida isso é muito comum a gente ler um livro num momento da vida e o mesmo livro quando a gente lê depois parece que é uma outra leitura porque a gente não é mais o mesmo os nossos conhecimentos prévios agora são outros a gente tem mais recursos para comunicar com esses conceitos que estão sendo trazidos e produzir sentido para a gente então isso é muito comum eu estava até comentando essa semana um livro da Edgar Morin que eu tinha lido há anos atrás e quando eu li agora esse final de semana parecia que eu estava diante de um outro livro uma outra perspectiva do ensino da complexidade que ele trazia então isso acontece com todos com cada um de nós e é importante que a gente faça essa conexão de acionamento de conhecimentos prévios quando a gente traz conhecimentos novos para serem trabalhados com as pessoas evidenciar aí as interações os pontos de conexão entre ideias orientar aí a forma como a pessoa vai processar essa informação e as formas como a pessoa vai depois produzir o processo de transferência e generalização que é aquilo que eu apresento num contexto específico a pessoa ser capaz de entender que ele ia aplicar num outro contexto então é muito comum a Daiane que está aqui da gente dar aula junta de eletrônica não adianta a gente aprender a fazer um circuito eletrônico na hora que eu quero consertar minha luminária eu não sei fazer eu preciso ser capaz de entender como é que esse conhecimento que eu tenho aqui vai ser aplicado em diversas situações da vida onde esse conhecimento vai ser necessário o segundo princípio o dos múltiplos formas de ação e expressão ele está ligado diretamente a essa questão executiva então a proporcionar opções para mobilização física mesmo do corpo o aprendizado ele passa pelo corpo como um todo a gente não aprende só essa coisa ouvi vi e o meu cérebro processou a gente aprende com o corpo inteiro as nossas experiências corporais todas elas nos ajudam a nos conectar com os conceitos as situações que a gente vive que interage elas são importantes para esse processo de aprendizado e pensar aí no acesso a instrumentos e tecnologias de apoio a gente tem aí também a questão de opções de expressão e comunicação que eu falei um pouquinho em relação aos processos de avaliação estão muito conectados aos processos de avaliação como é que a gente oferece para os estudantes múltiplos meios para eles se comunicarem para eles instrumentos que eles possam utilizar para construir suas narrativas seu processo de comunicação e ampliar a sua fluência em relação ao ato comunicativo e também nesse segundo princípio está ligado a oferecer opções em relação a funções executivas então como é que a gente também estabelece metas que sejam adequadas as possibilidades que aquela pessoa tem naquele momento então não existe é o mesmo para todo mundo porque todo mundo não é o mesmo então não posso oferecer o mesmo para todo mundo eu preciso pensar como as pessoas aprendem de formas diferentes e adequar para cada pessoa estratégias que sejam as mais indicadas para aquela forma como a pessoa trabalha seus processos executivos para que ela possa ter um aprendizado mais significativo porque ao fim e ao cabo é isso que a gente quer não é testar se todo mundo é capaz de se superar o tempo inteiro para aprender de um jeito que para ele é mais difícil mas identificar de que forma que a gente ajuda ajusta os processos para se adequar à forma como fica mais fácil para as pessoas poderem aprender que está ligado ao começo quando a gente falou de não exigir um esforço absurdo porque a pessoa esteja sempre tendo que se superar para poder aprender para poder ter acesso para poder entender as questões e o terceiro princípio que está ligado ao engajamento ao envolvimento à motivação das redes afetivas está ligado então a múltiplas opções de trabalhar trabalhar o interesse das pessoas por aquele assunto e aí que as pessoas possam escolher sobre o que elas querem aprender que elas possam trazer os seus interesses também para dialogarem com esse conceito novo que está sendo trazido como é que a gente pode oferecer opções de suporte para apoiar as pessoas na continuidade às vezes as pessoas têm um tempo de atenção mais curto é difícil ficar mais tempo conectado na mesma atividade então que estratégias a gente pode ter de apoiar as pessoas em ampliar o seu tempo de atenção e se manter engajado interessado pensando em metas que possam ir sendo conquistadas e com isso a pessoa está sempre num processo de estar diante de uma realização e de um novo desafio um desafio possível mas também estimulante e não diante de desafios que são impossíveis e por isso a pessoa já não se engaja ou diante de tarefas que são absurdamente fáceis e a pessoa já percebe também que aquilo não tem nenhum tipo de desafio e aí ela também se desmotiva então é importante trabalhar nessa perspectiva trabalhar sempre a colaboração o aprendizado entre pares o apoio entre pares pensando também no aprendizado entre pares como um recurso importante para a promoção do engajamento a forma como o seu colega também te motiva também traz os interesses dele também constrói junto com você interesses ali de como grupo é importante para trabalhar essa perspectiva do engajamento e opções de autorregulação autorregulação é uma questão super importante em geral eu tenho um filho tem três filhos o meu primeiro não tem deficiência mas ele tem um déficit de atenção e uma coisa de ficar batucando desde pequenininho que ele batuca o tempo inteiro ele não para o pé dele não para a mão dele não para é uma estratégia de autorregulação que ele tem que muitas vezes atrapalha as outras pessoas e é importante ao longo do tempo a gente foi construindo junto com ele outras estratégias que ele podia utilizar de autorregulação para que ele conseguisse trabalhar a atenção dele mas que ele pudesse também estar num ambiente onde ele não perturbasse o grupo então entendendo junto com o estudante mobilizando diversas estratégias para poder pensar nessas formas de autorregulação às vezes o ambiente é muito barulhento tem muito estímulo seja auditivo visual proprioceptivo de contato com outras pessoas o ambiente é confuso é cheio é tenso isso tudo gera dificuldade de autorregulação de permanecer no espaço de permanecer concentrado de permanecer interessado são muitos os distratores que a gente tem na nossa vida e a gente precisa pensar nessas estratégias para trabalhar com a autorregulação e aí com isso a gente consegue avançar em formas de apresentar os conceitos de uma forma mais ampla para todos oferecer estratégias para que as pessoas de diversas formas se apropriem e construam conhecimento a partir desses conceitos e motivar as pessoas para que elas se conectem gerando interesse em aprender e em continuar aprendendo em relação a esses interesses esse é o central que a gente tem aqui sobre o desenho universal para aprendizagem eu vou dar um curso sobre isso cada um desses princípios se desdobra em várias estratégias eu deixei aqui na apresentação só porque como ela vai ficar disponível para vocês eu deixei aqui que são exemplos práticos de como é que a gente pode trabalhar em ampliar as oportunidades em relação a reconhecimento então são exemplos bem concretos de como é que a gente destaca conceitos de como é que a gente trabalha com os exemplos com a ampliação de expansão um número maior de formas de mídias né de atividades aqui formas como a gente pode identificar perfil do estudante daquilo que ele tem que pode ser um facilitador para em relação ao reconhecimento e questões que podem ser dificultadores e que portanto eu devo evitar né trabalhar a partir de estratégias que mobilizem o que para ele é mais difícil e dar preferência trabalhar com estratégias que trabalhem com aquilo que para ele é uma força em relação ao aprendizado né e aqui uma série de exemplos trouxe aqui em relação às redes estratégicas também diversos exemplos como é que a gente pensa né estabelecimento de modelos sistema aí de feedback de retorno né do estudante em relação à aprendizagem como é que a gente dá mais possibilidades para ele se expressar em relação à aprendizagem exemplos aí de práticas de formas de produzir demonstrações também aqui como é que a gente percebe identifica o perfil dos estudantes em relação às redes estratégicas pensando também em forças e fraquezas no sentido de direcionar estratégias e práticas pedagógicas que coloquem que valorizem isso que são potências e forças desses estudantes ao invés de atividades que são padronizadas e que muitas vezes vão exatamente demandar dele aquilo que não é o ponto forte dele e aí alguns exemplos e em relação às redes afetivas também uma série de exemplos de como é que a gente pode trabalhar aí o engajamento dos estudantes e também de como é que a gente pode identificar né como que a gente pode potencializar os estudantes o seu engajamento em relação ao seu perfil e não trabalhar com estratégias gerais aqui é um tem o link desse projeto que a gente trabalhou junto com o Unicef que é de construir os critérios os requisitos para um livro didático em desenho universal então como é que eu penso num livro didático que pode servir para todos e todas esse aqui é um projeto que até a Ana Flávia que a nossa intérprete está aqui hoje trabalhou com a gente de contações de histórias em bibliotecas públicas com recursos uma multiplicidade de recursos para ampliar as possibilidades das pessoas com e sem deficiência de terem acesso aos contos clássicos infantis a Sabrina que está aqui também com a gente que é da nossa equipe do Elaborando trabalhou aí fortemente não só no desenho do projeto na concepção nos materiais mas literalmente costurando esses bonecos e tal então tem toda uma série de materiais aí pensados e produzidos para a gente ampliar as possibilidades das crianças para o aprendizado em relação aos contos infantis tem essa parceria com o Diversa lá do Instituto Rodrigo Mendes que eu comentei que foram 30 materiais pedagógicos que a gente produziu no nosso laboratório maker para facilitar processos de inclusão em sala de aula seja por serem ampliarem as possibilidades dos estudantes na percepção na execução ou no engajamento com conceitos do conteúdo do currículo escolar a gente trabalhou com escolas públicas principalmente da Baixada Fluminense foram nossas parceiras e aqui esse vídeo que eu amo de paixão e que eu recomendo muito que vocês assistam que está lá no nosso canal do Movimento Down que é do Pedro e do Rodrigo Pedro e Rodrigo estão se formando esse ano no ensino médio eu pedi para a Ana Cláudia que é a mãe do Pedro para me mandar uma foto do Pedro e Rodrigo se formando porque é muito significativo para a gente porque esse vídeo a gente fez quando a gente estava buscando exemplos de mediação entre pares de alunos com e sem deficiência que aprendem juntos e é lindo que tem uma hora nesse vídeo onde a mãe do Rodrigo fala assim nossa o Rodrigo sempre foi monitor de matemática ele sempre foi muito bom de matemática e aí quando ele foi fazer a monitoria do Pedro ele falou nossa como é que eu vou fazer o Pedro aprender isso era um conceito muito difícil e aí ele teve que estudar várias formas ele pensou em construir um jogo junto com o Pedro para poder trabalhar aquele conceito matemático e aí ele falou assim nossa eu aprendi muito mais então como é um processo que de fato é de ganha-ganha ganha quem está ali para aprender mas quem está ensinando também ao pensar em outras formas de falar sobre aquele assunto de elaborar aquele assunto também ganha e aprende mais aqui é o nosso manual que a Pathy vai falar que eu falei na última slide da apresentação a Pathy vai falar no nosso próximo encontro que é sobre a fácil leitura sobre as estratégias de produção de materiais em fácil leitura que é uma estratégia específica relacionada ao desenho universal para aprendizagem mas que tem critérios bem específicos de como é que a gente pode trabalhar fácil leitura para pessoas para ampliar o acesso de pessoas com e sem deficiência a informações e conceitos aí eu queria agradecer falei a beça corri fiquei com medo de correr para atrapalhar mas fiquei também eu acabo que eu falo mais rápido então já tinha pensado também na apresentação considerando o meu ritmo mas queria agradecer e aí eu queria chamar a Day para falar um pouquinho das questões que o grupo trouxe Oi gente minha internet aqui não está muito legal mas não trouxe não chegou nenhuma pergunta via chat para mim aí eu queria abrir para perguntas quem tiver interesse pode perguntar direto no vídeo é só abrir o microfone e ou pode mandar aqui no chat que a gente encaminha vou dar mais um salve aqui no chat bom enquanto ninguém fala eu acho que a gente podia dizer a data do próximo a Patrícia está ali você quer falar Pathy aí se apresentar só para todo mundo já saber quem é você não estamos aqui dividindo eu fiz o primeiro manual que na verdade foi inspirado no pessoal da Down Syndrome da Associação de Síndrome de Down do Reino Unido que são nossos parceiros a gente faz muita coisa junta e estava até conversando com as meninas que eu fiquei muito feliz que o nosso material foi apresentado num congresso internacional então gente vocês estão tendo acesso a coisas assim de ponta a gente se desdobra para levar a informação a todas as pessoas e todo mundo que eu mostro o material tanto o que tem audiodescrição com videozinho então é muito prazeroso saber como que está chegando longe e como que atinge uma gama muito maior de pessoas do que a gente imagina não é só para pessoas com deficiência intelectual definitivamente então assim na minha apresentação vocês vão a gente vai falar mais sobre linguagem simples como é para toda população brasileira a gente tem um tanto de analfabeto funcional gente que se informa pelo celular então como que a gente tem que sintetizar as frases e trabalhar com imagens que falem por si próprias para chegar de uma maneira atualizada e verdadeira para as pessoas para as pessoas não caírem em fake news para elas realmente se informarem de fontes seguras e isso acontece muitas vezes de repente ah não o CERS está aqui aí você dá um relatório de 10 páginas e a pessoa lê a pessoa não tem capacidade tempo disponibilidade para ler aquilo tudo então a gente tem que sempre encontrar meios de chegar até as pessoas e como a Maria falou por todos os canais seja ouvindo seja vendo e várias vezes ao dia em diferentes situações contextualizando de maneira diferente e isso serve para o Covid também a minha filha como a da Maria teve muita dificuldade ela ficava brincando com a máscara olha ela aqui fala oi Amanda então participação especial da Amanda ela ficava brincando com a máscara dos outros e aí a gente mostrava de novo a cartilha cada um tem a sua tem que lavar depois tem o bichinho não pode sair de casa sem enfim então é isso vocês próprios vão encontrar as formas de explicar e quando for preparar um material seja com imagem seja com texto sempre vai lidar com a pessoa que vai usar com pessoas que tem um entendimento mais complicado são elas que vão nos dizer se está bom ou não então assim são os nossos chefes a gente quer chegar em todo mundo e se chegar até eles vai chegar a todo mundo a gente fala mais disso na próxima aula Maria temos aqui três agradecimentos da Núbia da Cláudia e do Lucas e do Rafael e tem uma pergunta a pergunta do Lucas é sobre a diferença dos termos ao se referir a pessoa com deficiência ele diz que vê que o termo crianças especiais ainda muito presente e aí ele quer saber qual a importância desses termos para a inclusão efetiva Lucas o Lucas está participando de uma outra turma falei Lucas está com dose dupla de uma outra formação que eu estou dando para a organização daqui do Rio Luta pela Paz que fica aqui na Maré está num processo lindo de inclusão de abrir realmente muitas turmas para receber pessoas com várias deficiências e a gente está trabalhando fortemente sexta-feira eu estou lá com a turma dele e assim eu acho isso é muito importante assim como eu falei no começo eu abri com a fala da Shimamanda falando sobre as histórias que as histórias importam as palavras também importam os conceitos importam os termos que a gente usa importam porque ainda quando a gente fala mas não foi isso que eu quiser foi isso que a gente disse e a forma como a gente usa as palavras como a gente manipula os conceitos para nos comunicarmos produz entendimento então na hora que eu falo uso por exemplo um termo pejorativo ou uma expressão que muitas vezes tem por exemplo um fundo racista e as pessoas falam nossa botei na lista negra a pessoa não fala isso ah não mas você entendeu o que eu quis dizer não importa se ela entendeu ou não na hora que você fala aquilo aquilo traz uma carga junto ela traz uma história ela traz uma visão de mundo uma perspectiva em relação ao outro em relação a forma como eu enxergo o outro então escolher as palavras para sempre na vida é muito importante porque aquilo que a gente fala é o que a gente fala ainda que a gente não quer dizer e aquilo que a gente comunica é a forma como a gente também demonstra o nosso entendimento do mundo a nossa mirada a nossa forma de ver o mundo então quando eu falo assim não ela não tem deficiência ela é especial é um jeito de eu falar assim não é bom ter deficiência você ter deficiência não é certo não é adequado ter deficiência então para a gente não ser grosseiro com você porque você está incomodando com a sua deficiência a gente vai ser fofo então a gente fala não você é especial e te coloca num lugar que te desumaniza porque na hora que a gente fala ela é especial quem não é especial né então na hora que a gente fala não ela é especial você tira essa pessoa do contexto e você fala o que na minha infância a gente chamava do café com leite você bota ela como uma pessoa café com leite você fala não ela não vale porque gente ela é especial deixa ela ela não foi adequada a gente deixa ela ela é especial e isso não ajuda essa pessoa a entender como é que o mundo funciona quais são as regras quais são as dinâmicas de participar efetivamente em condições de ter condições de participação então a gente exclui achando que está incluindo na verdade a gente está excluindo porque a gente coloca essa pessoa de lado e a gente estabelece para ela um rótulo que é um rótulo que mostra que eu estou tirando porque com outra pessoa eu não aceito que por exemplo ela trabalhe daquele jeito então é muito importante que a gente trabalhe que a gente tenha atenção aos termos e conceitos que a gente usa e no caso das pessoas com deficiência tem uma luta histórica por trás de cada conquista que hoje a gente tem nada foi fácil nada veio de bandeja a gente ainda tem muito o que alcançar em relação à execução de ações de acessibilidade mas o que a gente já tem hoje tanto em relação a políticas quanto dos direitos que estão adquiridos que foram conquistados foi a força de muita luta e é uma luta do movimento das pessoas com deficiência na hora que você tira a pessoa você esvazia o movimento você também tira força e capacidade de advocacy de mobilização desse grupo de pessoas que está unido e batalhando por garantir os seus direitos assim como o movimento de mulheres assim como o movimento negro assim como tantos outros movimentos que se organizam coletivamente para expandir seus direitos para conquistar direitos para afirmar para conseguir condições de estar em melhores situações de participação também o movimento das pessoas com deficiência então ser reconhecido por uma pessoa que faz parte do grupo de pessoas com deficiência que tem uma deficiência que tem uma deficiência não é demérito é algo que a pessoa tem a pessoa tem a deficiência e tudo bem na hora que a gente tenta dizer que ela não tem ou minimizar isso é que a gente está falando que deficiência não deveria ela não deveria ter na hora que a gente fale tudo bem ela ter deficiência ela é como ela é e cada um de nós é como é a gente está aceitando não aceitando reconhecendo o direito de cada um de nós na nossa singularidade fazer parte desse movimento desse grupo dessa sociedade em condições de equidade então isso é super importante Lucas a gente realmente trabalhar e afirmar e por exemplo a minha filha é tão nova mas na escola dela ela tem 10 anos várias vezes as crianças falavam ah não é que a Bia é especial eu falei não gente peraí deixa eu explicar e aí a gente explica e tudo bem se elas falarem a Bia tem deficiência porque a Bia tem deficiência e tudo bem que ela tenha desde que isso seja reconhecido como parte do que a Bia é e não como tudo o que a Bia é ou como algo que vai as afastar da Bia então acho que essa discussão da nomenclatura eu sempre começo com ela porque eu acho que é um ponto de partida importante de afirmação de reconhecimento de direito de alteridade e de construção das nossas condições de estar juntos nessa sociedade construindo nos nossos jeitos de acordo com as nossas possibilidades os nossos os nossos encontros as nossas construções estão todas elas e buscando cada vez mais que todos cada um de nós tem o seu espaço reconhecido os seus direitos reconhecidos o nosso tempo acabou eu queria sim agradecer muito posso só complementar claro claro com relação ao especial porque é uma forma de capacitismo se você não podia fazer nada por aquela pessoa você trocava o nome especial uma condescendência coitadinhos e tal e é uma forma de você dizer não são menos mesmo as pessoas com deficiência são menos do que as pessoas Maria tem mais uma pergunta ah sim desculpa deixa eu só terminar porque um dos princípios básicos eu acho é você presumir competência então você pode ver uma pessoa com deficiência na tua frente que não fala que não faz nada mas você tem que achar que sim ela é capaz de entender e você tem que achar uma maneira de se comunicar com ela porque sem isso ela você nunca vai alcançar ela ela vai ficar escanteada por quê? porque ela precisa da tal da acessibilidade ela precisa das tais ajudas técnicas mas se você já descarta ela você coloca ela lá no monte de pessoas descartáveis e a gente não está aqui para isso a gente está para incluir todo mundo é isso tem mais uma pergunta diga lá Maria fala Dai Daiane deixa eu ver aqui no chat Maria está me ouvindo bem? porque eu estou travando aqui agora sim trazendo esse conteúdo para avaliação é uma pergunta da Núbia trazendo esse conteúdo para avaliação escolar para crianças com deficiência existe algum parâmetro a esse processo? tem sim Núbia tanto lá nesse material que eu deixei quanto se você entrar no site do cast mas depois também se você quiser você manda um e-mail mariantonia arroba movimentodown.org.br mariantonia tudo junto arroba movimentodown tudo junto .org.br que a gente manda que está ligado realmente ao segundo princípio ali em relação às funções executivas e aí pensar em outros instrumentos de avaliação e estratégias de avaliação quando a gente pensa no estabelecimento das metas a partir das possibilidades das pessoas para que elas sejam possíveis e desafiadoras a gente está estabelecendo ali um parâmetro de avaliação e que precisa ser definida a partir daquele parâmetro eu não posso estabelecer uma avaliação única a gente tem hoje em dia na educação por exemplo com a nova base nacional como um curricular com conteúdo por competências a gente tem trabalhado muito por exemplo com avaliação de rubricas avaliativas e a rubrica é muito interessante porque você pode estabelecer diversos patamares para que as pessoas estejam em relação ao mesmo conceito a uma mesma competência e aí para as pessoas com deficiência é muito importante essa definição de uma rubrica que seja uma rubrica adequada a ela para que? para que seja algo que ela esteja sempre aprendendo avançando em relação ao seu aprendizado e sempre trabalhando dentro das suas possibilidades e conectando esse aprendizado com os seus interesses então se você vai ter que fazer adaptação na forma como você vai apresentar o conceito no material no número de aulas que aquela criança vai ter em apresentar um vídeo uma animação ou um quadrinho quer dizer outro dia a gente estava trabalhando aqui minha filha estava lendo a história da Helena de Troia e aí a gente construiu com caixa de papelão o cavalo de Troia e aí a gente abriu a barriga do cavalo e botou os bonequinhos lá dentro porque na hora que você materializa o que que é um monte de gente dando um cavalo de madeira que é algo quer dizer você apresenta mais uma possibilidade e aí quando ela a professora perguntou para ela sobre a história ela apresentou a história usando o cavalo como um suporte para a apresentação dela porque para ela falar sobre o cavalo de Troia era difícil mas ela usando o cavalo e complementando com a narrativa ela conseguiu demonstrar para a professora que ela tinha entendido a história e o objetivo era que ela tivesse acesso à história não era que ela virasse uma grande contadora da narradora da história então a professora conseguiu dessa forma ter um instrumento de certificação de que de fato a Beatriz tinha compreendido os conceitos centrais da história do cavalo de Troia então pensar na avaliação nesse sentido de que a gente estabeleça as metas que sejam factíveis e desafiadoras e que a gente pense em instrumentos que ajudem o estudante a nos demonstrar o que ele sabe e o que ele não sabe porque não adianta também eu estabelecer a meta e eu mandar por exemplo a Beatriz fazer uma prova sobre o cavalo de Troia aí ela vai tirar zero e vai falar ela não entendeu nada e ela entendeu um monte de coisa então se a gente não amplia as formas do aluno se expressar em relação ao que ele sabe a gente costuma ter muitos vieses de avaliação muitos processos de avaliação que dizem uma coisa que não é aquela realidade porque a gente utiliza um instrumento que não nos permite medir porque ele não é adequado para a forma como aquela pessoa pode melhor expressar o que sabe então é um processo personalizado de entender isso essa pessoa funciona bem o que? é com modelos físicos é com um modelo digital é fazendo uma animação é fazendo um vídeo usando fotos é usando fotos de amigos por exemplo como referência quer dizer o que é que vai provocar a conexão dessa pessoa com esse assunto que eu quero trazer com essa história que eu quero apresentar com essa elaboração conceitual que eu quero produzir e aí providenciar que esse recurso esteja disponível para que essa criança possa trabalhar então acho que a avaliação ela está muito conectada nisso e a gente pode depois se você quiser mandando mensagem e pensando aí mostrando vários exemplos de como é que que dá para no dia a dia construindo avaliações instrumentos e estratégias de avaliação que sejam mais significativas para que todos a gente possa incluir de fato todos no processo aprendendo porque estava falando isso aqui com o meu filho mais velho ontem ou anteontem não sei no jantar que ele falou mãe a Beatriz estava fazendo lá o joguinho e eu vi que ela está sabendo tudo e que legal né e não é o que que a turma dela está sabendo mas é mais do que ela sabia no começo do ano eu falei é isso a gente não precisa todo mundo saber as mesmas coisas ao mesmo tempo mas a gente precisa ter certeza de que as pessoas estão num processo permanente de aprendizado que elas estão a cada dia aprendendo uma coisa nova que está sendo apresentado para elas sempre um desafio novo uma oportunidade nova com os recursos necessários para que elas aprendam e para que elas possam se expressar em relação ao que sabem e ao que não sabem né e eu acho que essa é o tipo de avaliação que nos interessa que nos permite né incluir e que nos permite garantir um processo de aprendizado com de inclusão com aprendizagem né é uma das coisas que eu mais gosto de falar sobre avaliação eu estou fazendo aqui um documento aqui umas matrizes de avaliação e eu estou assim super envolvida aqui e aí depois a gente conversa mais Maria acho que encerraram as perguntas o que eu queria é agradecer e pedir a Sabrina para dar os informes da próxima aula por favor é na verdade os informes da próxima aula é basicamente que a gente vai continuar divulgando o link da mesma forma a gente tenta manter o link o mesmo link só que a gente teve um problema com o link da aula passada e a gente precisou de um novo foi enviado por e-mail para as pessoas para os primeiros inscritos que são 95 inscritos que é o limite da nossa sala aqui do Zoom mas como não lotou a gente liberou no Classroom vai continuar nesse mesmo formato é a gente vai disponibilizar todos os slides que são apresentados aqui no Classroom também fora isso a gente vai apresentar o material que a gente já tem apresenta não disponibilizar o material que a gente já tem sobre desenho universal da aprendizagem linguagem simples além do material do curso que é esse material específico para a COVID a gente vai disponibilizar alguns materiais nossos que já estão disponíveis em outras plataformas mas a gente vai condensar tudo agora no Classroom para ficar mais fácil para vocês acessarem e também a gente vai disponibilizar a gravação de todos os encontros então de 24 a 48 horas depois do encontro a gente vai disponibilizar ele no Classroom também caso alguém tenha dificuldade em acessar o Zoom ou o Classroom pode entrar em contato com a gente se for acessar o Zoom pode entrar em contato pelo próprio Classroom que eu fico online respondendo as pessoas na hora do encontro e se for em relação ao Classroom pode me mandar um e-mail a gente tanto está disponibilizando o e-mail do Movimento Down que é o contato arroba movimentodown.org.br e quanto o meu e-mail que é o sabrina arroba elaborando.cc se precisar esclarecer alguma dúvida sobre acesso acho que é isso faltou alguma coisa semana que vem sou eu e a Patrícia dando todo mundo dando palinha no encontro de todo mundo mas o nosso oficial a Pati como ela já adiantou vai falar sobre linguagem simples e eu vou falar sobre acessibilidade comunicacional acho que é isso mais alguma coisa Daiane que eu não informei? não muito obrigada queria agradecer a todos agradecer a Maria nos ajudaram aqui na Flávia e a Júlia queria agradecer nos ajudaram aqui na nossa acessibilidade essa luta aí para fazer tudo que a gente faz ser acessível a todos e todas às vezes as pessoas falam ah mas e se não tiver ninguém surdo que precisa de livros não importa é importante que o recurso esteja disponível para que se alguém que precisa de livros vier ela possa ser atendida na sua condição eu acho que isso é princípio que a gente postula e que a gente coloca em prática e aí são nossos parceiros aí queria agradecer muito e a nossa equipe Bianca Dai Sabrina Pathy dizer para vocês que é um super prazer estar aqui com vocês e estão sempre à disposição obrigada obrigada gente tchau orientação acessível em tempos de covid-19 realização movimento down mais movimento de ação e inovação social apoio forte foundation na linha de frente das mudanças sociais ministério da saúde Fiocruz fundação Oswaldo Cruz esta obra está licenciada com uma licença creative comms atribuição 4.0 internacional com uma licença